Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Eu queria falar com vocês um pouco sobre o ex-governador, ex-deputado federal, Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente da república três vezes. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, tá bom? Inscrevesse para receber conteúdo de qualidade, comentários, notícias, informações, e participar também do debate. Gente, gostei muito da movimentação que ocorreu durante o carnaval. Foi intensa a movimentação do pessoal inscrito, todo mundo sempre participando, comentando e tal. Gostei bastante. E é porque a grande maioria dos canais não registrou a mesma movimentação. Canais, inclusive, com muito mais inscritos, com muito mais gente participando em outros momentos. Enfim, muito obrigado a todo mundo que está inscrito no canal. E a gente tem que trabalhar agora para aumentar o número de visualizações. Queria também que você deixasse o seu gostei e que ativasse as notificações no sininho, sempre para ficar recebendo as nossas informações de vídeos futuros. Mas olha, o Ciro Gomes é conhecido pelas suas panfarronices, pelo seu espírito de valentão. Aquele valentão de interior, que anda sempre cercado de capangas e arrotando autoridade. Se alguém partir para ele, os capangas andam na frente. Tem até uma história interessante de que, nessa própria campanha presidencial, ele entrou... não houve desmentido sobre isso. Até o presente momento. Ele entrou numa estrada de interior e viu um rapaz numa moto logo atrás. Como não havia como fazer a ultrapassagem, porque se tratava de uma estrada de chão muito estreita, portanto, é o que no interior se chama de vareda. Na verdade, é uma vereda. É uma vareda. Parece que ele ia para o sítio do irmão dele, do Cid Gomes. E aí, ele pegou, desceu do carro, valentão. Você está pensando o quê, rapaz? Você está me seguindo? Diz que esse rapaz, chamado Júnior, você deve ter visto isso aí pelas redes sociais. Diz que deu-lhe um tubo no olho, que ele caiu rodando e só acordou no hospital. Cadê? 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 Caçando. Só que o cara é... Enfim, é o valentão de interior, né? No palanque, ele só chama todo mundo, é de fila da puta, é de fila da rapariga. Aquele negócio todo, pega no... Aqui, sunga a calça aqui pelo... E diz, é, eu quero ver quem é o que vai me desafiar. É coronel, meu amigo, é dono do estado, né? A partir de Sobral. Você tem uma ideia... Ele tem essa ideia fixa de ser presidente da república, porque ele já foi tudo lá, né? Prefeito de Fortaleza, governador do estado, prefeito de Sobral, é o irmão dele agora. Mas o atraso do Ceará, em termos administrativos, reflete bem o atraso do Nordeste. O fato é que a gente, que é nordestino, tem a obrigação de reiterar alguns momentos interessantes nesta quadra que nós vivemos atualmente, porque ele agora criou um canal no YouTube para fazer predições. E ele está prevendo a renúncia do presidente Bolsonaro, imagine só, o senhor e a senhora. Prevendo. Como não bastasse a ideia fixa em ser presidente da república, ele agora quer ser também pai de santo, o senhor Ciro Gomes. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo num determinado momento, naquela campanha de 98, e também na campanha de 2002. Na campanha de 98, ele meteu os pés pelas mãos no tocante à senhora Patrícia Pilar, quando na revista Marie Claire, ele havia declarado que o homem segue uma tendência natural do seu instinto animal, com relação à mulher, ou seja, a bigamia. Quer dizer que não existe monogamia no reino animal, portanto o homem, pela sua própria natureza, não poderia ter uma só mulher. E com relação à Patrícia Pilar, como é que ela vê isso, disse o jornalista? Bom, ela, como mulher, serve para deitar comigo. Imagina, rapaz, como é que um camarada desse estão fazendo esse vídeo no Dia Internacional da Mulher em 2019. E aí, depois, para ele, o machão absolutista em relação à mulher é o presidente Bolsonaro. Por conta de Maria do Rosário. Que, por sinal, é uma pessoa totalmente truculenta, agressiva, sem qualquer tipo de amabilidade. Eu, pelo menos, nunca vi até agora. Só se ela for amável, lá com o pessoal dela, do PT, ou com, sei lá, com quem. Publicamente, até hoje, eu só a vi como uma pessoa extremamente grosseira, sem qualquer tipo de suavização na fala, ou nos trejeitos, ou no próprio comportamento diante das pessoas. Notadamente, com relação aos contrários, que é com quem os políticos devem se comportar de uma maneira mais tranquila. Enfim, esse Ciro Gomes, que tentou ser presidente duas vezes, esteve no Piauí também, em 2002. E eu tive, novamente, a oportunidade de entrevistá-lo. E, novamente, ele se comportou com a rudeza de sempre. Por que ser presidente da República? Ele queria porque queria ir para o segundo turno. E, mais uma vez, não conseguiu o seu intento. Não conseguiu por uma razão muito simples, porque não tem pingo de equilíbrio. Todo mundo viu agora na campanha, você não pode fazer uma pergunta que ele parte logo é para o pau de briga. Parte logo é para o pau de briga. É o Pai Ciro, né? Pai Ciro de Xangô, de Oxalá, de Ogum. Eu imagino que o pessoal aí do Candomblé deve ficar bastante ofendido com esse comportamento que ele tem assumido. Ele disse que o presidente Bolsonaro vai renunciar porque não tem equilíbrio. Ele tem feito muita coisa, ele tem que se lembrar de uma coisa interessante. que o Bolsonaro ganhou a eleição e as pessoas votaram nele foi exatamente por causa disso. Não foi só para tirar o PT, não. Não foi uma histeria coletiva. Histeria coletiva é a tua cara, rapaz. As pessoas votaram no Bolsonaro por causa do comportamento mesmo dele, da sua maneira verdadeira de ser, do seu jeito carismático e tranquilo de dizer as coisas que as pessoas querem ouvir. Não é por conta do teu jeito truculento, entendeu? Porque tu não diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Tu faz o papel de ficar tentando encontrar oportunidade. Se o Lula está fraco, tu fala mal do Lula. Se o Lula está forte, tu fala bem do Lula. A mesma coisa tu fizeste com a Dilma. Se aproveitando, inclusive, a oportunidade do momento em que a mulher estava fragilizada de colocar teu irmão no Ministério da Educação e confrontar o Eduardo Cunha quando ele estava fragilizado. Mas quando estava forte, ao mesmo tempo estava tentando encontrar a força dele para se beneficiar. É a mesma coisa que se pode falar em relação aos inúmeros partidos pelos quais esse Ciro Gomes já militou. Quer dizer, quando o partido está numa situação melhor, ele vai lá para o partido. Quando o partido se fragiliza, ele sai e vai para outro. Quer dizer, como é que não se pode confiar nem no passado e nem no presente? Imagine numa predição de futuro. Esse camarada, ele está guardado o vídeo em que ele disse que o Bolsonaro vai renunciar. Vamos ver. Eu posso até... Já fiz vários desafios em relação às coisas que esses maus políticos brasileiros e nordestinos colocam para nós que somos observadores da seda política. Vamos ver como se comporta essa predição do senhor Ciro Gomes, como é chamado no Ceará. O senhor Ciro Gomes, acaso venha a se cumprir sua predição, aí ele diz aí qual é o destino que o Brasil vai ter. Eu imagino que seja um destino extremamente fortuito. Porque é disso que nós precisamos. De pessoas que acreditam que tenham a audácia da esperança num país melhor. E não dessas pessoas como ele, que ficam torcendo pelo quanto pior, melhor. O tempo todo. E se aproveitando das oportunidades para tirar vantagem. De quem quer que seja. Principalmente daqueles que lhe estenderam a mão. Como por exemplo Lula, como por exemplo Dilma, como por exemplo Itamar Franco, Fernando Henrique, Sarney, a ditadura militar e tantos outros. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado. Valeu!